Vem cá Aqui ó, ele tá aí não, tá lá em casa E o Ramon? Ramon, aqui ó Vem cá, Ramon tá aqui ó Você é Pedro? Aqui ó Não, ele tá lá em casa, vamos lá em casa Chama Ramon Ramon Ele foi embora ó Tá ali, vem cá Tá lá em casa, vem cá Vamos lá em casa É É Vamos lá em casa, vamos lá em casa Vamos lá em casa, vamos lá em casa